O que antes era terra, mato e esgoto, em pouco tempo se transformou em calçamento, rede de esgoto e espaço para comercialização de produtos. O governo, essa terra é nossa, e o governo da Bahia firmaram parceria para construir o acesso à BR-324 em Gavião. A obra iniciada em abril deu nova cara para a cidade. Acompanhe o passo a passo desse investimento. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto